A gente vai ter que fazer umas aulas de luta indígena. Então, se vocês tiverem uma outra pessoa pra fazer, vai ser bom, tá? Eu vou fazer só porque eu não tenho nenhuma pessoa pra fazer pra mim. Então, a primeira atividade vai ter, imagina um círculo aí pela casa de vocês, e vocês têm que tirar a pessoa do círculo. Então, é quem tiver mais força, vai conseguir tirar o outro do círculo, tá? Se tiver alguém pra empurrar, você empurra. Senão, não vai ter aula. Você empurra, e a pessoa que sai do círculo perde, quem conseguiu empurrar ganha, beleza? Falta. Outra brincadeira que tem nos povos indígenas é o cabo de guerra. Tem que puxar. Se tiver alguma coisa aí, com o parente de vocês, vocês pegam uma corda e puxam. Vê se que consegui puxar o seu aniversário. Falta. Vou pra trás. Olha só. Tem aquela brincadeira, brincadeira aí, aquela luta uca-uca, que eu mandei pra vocês em vídeo. Então, a gente vai fazer de forma adaptada. Se você tiver alguém na casa pra brincar, melhor. Brincada. Aí, a pessoa tem que ficar duas, uma na frente da outra, e vai ganhar quem conseguir tocar a perna do outro primeiro. Não vão carregar e jogar no chão, pelo amor de Deus. Quem conseguir tocar na perna do outro, as duas pernas, vence. Ela tem que ficar assim, ó. Quando pegar na perna do outro, vence. Quem tá aqui tem que se desviar, tá? Conseguiu pegar a perna do outro, venceu. Conseguiu pegar a perna do outro, venceu.